De enfrentar satanás cara a cara, eu quero ver, viu? Cês tão aqui pra pregar que o pecado é batom, brinco, hum? Chama a mulher de pombagira, eu quero ver você se deparar, é lá, ó É isso aí, viu? Que eu tô aqui, respeito todos eles, amo todos eles Tenho muitos conhecidos que são homossexuais e me respeita Como eu vi um vídeo até aí, ó De uma homossexual, horrorizada Uma moça que é homossexual Horrorizada com isso que fizeram com o Bruno na carne Ela disse, eu sou homossexual, mas eu não apoio isso Quer dizer, um crente que prega, que diz que prega são doutrina de Cristo Vem der negrinha, irmã, toma vergonha Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem Aprove a Deus todas as coisas O meu nome é Kátia E os outros meus trabalhos, incluindo o canal do meu esposo Está na descrição desse vídeo É, eu vou fazer esse vídeo aqui Quer dizer, estou fazendo E eu tô um pouco aqui É indignada, gente Indignada com esses pregadores de sã doutrina Sã doutrina não Pregador de usos e costumes É isso aí mesmo, viu? Eu sei que tem irmãos aí realmente Que, porque a gente tem a mania de falar Pregador de sã doutrina Pregador de sã doutrina é quem prega verdadeiramente a palavra de Deus Porque a maioria aqui prega usos e costumes E eu acabei de ver um vídeo aí, né? Porque eu não sou de assistir os vídeos dele Tava assistindo o vídeo da pastora do vale E fui lá ver o vídeo do Francisco Evangelista O que é isso, meu irmão? Toma vergonha em tua cara, rapaz É? Eu canso de fazer vídeo aqui Ainda falo, meu irmão É... com todo respeito ao senhor Mas esse aqui, pelo amor de Deus Não tô faltando o senhor com respeito não Mas o senhor tem que tomar vergonha Hein? Eu não tô aqui pra defender primeiro Que eu nem de cantor gospel eu gosto Se procurar em minha cara não tem um CD O tempo que eu vou ficar botando música gospel Se eu tiver de arreio o cajado aqui em Bruna Carla Eu arreio por outros motivos Não tô aqui pra defender ninguém Sobre a pessoa que cada um que se defenda Mas o que eu tô aqui É pra falar acerca do evangelho Eu queria saber qual foi um de vocês aí Que fez um vídeo Pra combater isso aí que tá acontecendo Hein? Que se não fosse a misericórdia de Deus E verdadeira É por isso que a Bíblia diz E outra vez Vereis a diferença Entre o que serve e o que não serve a Deus Porque eu sentar aqui nessa cadeira Eu sentar aqui nessa cadeira Pra dizer Que é porta estreita, porta larga Criticar o batom dos outros Criticar O senhor escuriam boa Bruna Carla aí, meu irmão Toma vergonha, meu irmão O senhor em vez de vir Dar uma palavra Se o senhor não acata As coisas dela Ou que ela faz O costume Porque se ela usa batom Se ela deixou de usar Hein? A gente tá pensando Que pelo menos vai assistir um vídeo Onde o senhor tem Pelo menos um bom senso De combater isso aí Hein? Onde tudo agora é homofobia Onde estão crucificando a mulher Praticamente Porque ela não é obrigada A cantar em lugar nenhum Hein? O senhor vem fazer um vídeo ridículo desse Falando da irmã Rapaz O que é isso? O senhor não merece respeito não Meu irmão Infelizmente a gente tem que respeitar Porque a gente tem que se mostrar diferente Hein? Qual foi o de vocês aí E eu fui no canal De todos vocês aí Que pregam essa doutrina Hein? Eu não vi um vídeo Falando contra isso aí Se levantar Levantar a bandeira aí Pra defender Eu não tô dizendo aqui Defender Bruna Carla Não Eu tô dizendo Defender Nem o evangelho Que o evangelho de Deus Ele já tem a sua autodefesa Mas como crente Como servo de Deus Meu irmão O senhor em vez de combater o pecado Aí o senhor vem falar De argola da irmã De brinco O senhor tem que tomar vergonha Irmão Francisco O senhor tem que tomar vergonha Se o senhor não vigiar Deus vai parar esse canal seu aí Eu tô dizendo o senhor Hein? O senhor falou De Bruna Carla E tá falando de dinheiro Gosp Isso aí é outro assunto Também não vou cansar De chegar aqui e falar Sobre pastor que prega Por dinheiro Cantor que quer dinheiro Cantor também Que diz que é gospel E canta pro mundo E já porque E esse aqui Ele canta pro mundo Mas o assunto não é esse Não meu irmão O assunto é outro A irmã tá sendo hostilizada Massacrada Humilhada Por defender Hein? Isso aqui ó Por defender isso aqui ó Ó A palavra de Deus Aí vem o senhor Fazer um vídeo Em vez de tocar Num assunto Tá com medo Hein? O senhor vem falar De Bruna Carla Mas lá no jantar Que tem um vídeo aí Vai assistir o vídeo Que eu fiz Perguntando o senhor Pro senhor responder Ou o senhor Não quer responder Eu dei um É de João Sem braço Hum? Por que o senhor Por que o senhor Não chegou lá na mesa Porque o senhor Diz que todo mundo Ali era católico Era servo de Deus Meu filho Católico Tem que aceitar Jesus Como salvador E reconhecer Que quem morreu Na cruz Foi Jesus Hum? De brinco Você falou certo Você falou certo Defender o evangelho Com toda a garra E fica É o jejum das nações Depois me fazer vídeo Dizendo que eu tô pegando No seu pé Só tem que tomar vergonha Se eu fosse o senhor Retirava esse vídeo E tomava vergonha Não tem um Nem o senhor Nem o outro aí Do Mauro Nem o tal do Ceará Entendeu? Um bocado aí Que fica pegando No pé dos outros Dizendo que tá Pregando essa doutrina Não teve um Que fizesse Um vida Por que? Tá com medo? Hum? Vocês não dizem Que pode morrer por Cristo? Hein? Que pode levar Até o tribunal Que vocês estão aí Pra falar a verdade Por que você não confrontou Eles com a verdade? Aí vem fazer um vídeo Pra falar da Bruna Carla E denegrir a irmã Esculhambar com a irmã Toma vergonha Francisco Evangelista Deus vai cobrar Viu? Deus vai cobrar Viu? Deus vai cobrar Do senhor Pode falar de mim Aí o que o senhor quiser Porque a mim Não tá dizendo Nada Eu não vou dizer Na tua cara Porque eu não tô lhe vendo Pra dizer o senhor Na tua cara Que é pro senhor Tomar vergonha Hein? E procurar viver Verdadeiramente O evangelho Que Deus quer Aí vem falar De Isaías Porque em Isaías E três Dezesseis Tá falando Despendente E ninguém tá falando Despendente aqui Não, meu irmão Se for pra rir Ao cajado Ah, porque até A Bruna Carla Ganha dinheiro Cobrando pra cantar Isso aí já é outro assunto Que o senhor pode fazer Em outro vídeo Mas o que se trata Aqui agora Não é isso não O que se trata É porque ela falou Que ela não ia cantar Ela não é obrigada Meu irmão Se ela dissesse Que ia cantar também Hein? E um bocado de crente Fosse dizer aqui Ah, a Bruna Carla Cantou no casamento gay Problema dela E com ela e Deus Ela canta onde ela quiser Se ela não quiser cantar Ela também não canta Hein? Agora o senhor Fazer um vídeo Desse aí Rapaz Hein? Benegrina a irmã Pelo amor de Deus Aí fica o senhor Aí fazendo seus videozinhos Hein? Ah, porque E outra coisa Que eu vou logo dizer Viu? Não vinha pra cá Com o seu Quateá Quateá não É porque tem muita gente Que me procura aqui No WhatsApp Irmão Pedindo ajuda Mas eu não tenho Você quer pedir dinheiro Peça, meu amigo Diga logo aí Bote logo o seu piques aí Porque Deus tá vendo O que é que você tá fazendo Que ninguém tá te procurando Pedindo ajuda nenhuma Pra comprar nada É porque muita gente Fica me procurando aqui Pra poder eu ajudar Mas eu não tenho condição Pedindo Você tá pedindo Seu pidão Você tá pedindo O dinheiro aqui O povo Dizendo que é os outros Que tá ali procurando Quem que vai lhe procurar Sabendo que teu canal É pequeno Hum? Sabendo que o senhor Fica dizendo aí Que não tem condição disso Que não tem condição daquilo Hein? Quem que vai tá ali procurando Pra tá pedindo nada De sair indireta Que o senhor tá dando Pra poder o povo depositar Pra achando que o senhor Tá ajudando alguma pessoa Toma vergonha Francisco Evangelista Toma vergonha Coisa feia isso aí Que o senhor tá fazendo Hein? A vida do senhor É denegrir Eu vou Oi Eu não denuncio O canal de ninguém Mas eu vou dizer Uma coisa do senhor Se o senhor continuar Pegando no pé das mulheres Denegrir na gente Hein? Eu vou tomar umas providências aqui Eu tô dizendo Se ninguém quiser tomar Não toma Eu vou procurar Eu tô dizendo a você O senhor Que eu vou procurar A você Hein? Porque advogado tem O senhor não disse Que tem Contato aí com delegado Com polícia Com não sei o que Juiz de direitos Juiz de paz Não sei o que O senhor tem Com quem você tiver Só que se o senhor Continuar Ficar fazendo esses vídeos O senhor sabe Que o senhor já foi penalizado Pelo Youtube Denegrindo a mulher Toda hora Chamando a mulher De espírito De pombagira Chamando a mulher De Jezabel Denegrir O que é isso Meu irmão? Para com isso Se o senhor quer Fazer um vídeo Exortando a pessoa Exorte Mas isso aí O que o senhor Tá fazendo Tá feio E agora Vem com essa De não defender Não quer defender O evangelho Não defenda Agora o senhor Tirar uma coisa Ah, essa é Bruna Carla Por que que não sei o que Porque vocês querem isso Dinheiro E o senhor não quer não Com essa hipocrisia sua Esse canal Não é meu É de vocês E por que você não divide A monetização O pouco que você ganha E que vem pra cá Mentindo Dizendo que até agora O único dinheiro Que o senhor pegou Foi Trezentos reais O youtuber O AdSense Só paga Cem dólar Viu? E desde que esse canal Meu é monetizado Dois anos Eu nunca vi o dólar Três reais não Hein? Pra o senhor ganhar Trezentos reais O senhor tinha que fazer Cem dólar E o dólar teria que custar Três reais Como o senhor falou aí Que até agora O youtube só pagou Três reais Deixe de ser mentiroso Deixe de ser mentiroso E pode fazer o vídeo Que você quiser Aí falando de mim Que eu não assisto Eu não assisto Que coisa feia Que absurdo Eu fico indignada Gente com isso Quiser falar de mim Fale Mas a palavra de Deus Uma pessoa que fica aí Dizendo que faz Jumbo das nações Se for pra defender Bolsonaro Você defende Com o exidente Quem quiser que fale De Bolsonaro aí Nada contra o presidente Que eu gosto do presidente Poderia ser qualquer um Que estivesse aí O meu dever é orar Se falar de Bolsonaro Só vem no escarcel Que faz aqui Agora vem chamar A irmã de Conceituosa De homofóbica Porque simplesmente Defendeu a palavra De Deus Aí vem o senhor Com isso O senhor tem que Tomar vergonha Viu? O senhor tem que Tomar vergonha E pregar a porta estreita Lá pras suas irmãs Pros seus parentes Lá Que eu não conheço Por isso que o filho Do senhor Foi no meu canal E foi comentar Que o senhor Não prega nada Vive nada disso Aí que o senhor prega Ainda mandou Me perguntar O senhor Por que Que o senhor Ficou na disciplina Viu? O filho do senhor Que foi no meu vídeo Comentar Entendeu? Agora você fica Dando um adjuno Sem braço aí Tomar vergonha Meu irmão Se eu fosse o senhor Tirava esse vídeo E dava Quem via Me defender Aí depois Vim aqui Dizendo que tá Pregando o evangelho Pregando o evangelho De Jesus Pregando o evangelho De Jesus Da porta estreita Pregando o evangelho De Jesus Da porta estreita Eu fico indignada Gente com isso Com pessoas que se dizem Servo de Deus E na hora Que é verdadeiramente Pra se unir Independente de ser Universal Batista Assembleia Presbiteriana Hein? Aí vai fazer um vídeo Ainda pra denegria A irmã Hein? E quem tá assistindo aqui Quer saber O nome dele É Francisca Evangelista Aí muita gente Diz assim Ah não falem não Porque muita gente Vai lá no canal dele Ele vai ter visualizações Eu não tô preocupada Com isso não Por mim pode ter Hein? É igual como falaram aí Do vídeo da Nádica Que você não vai fazer Eu não vou falar Eu não tô aqui Pra ficar falando De esquizofrenia Esquizofrenia de ninguém não Se ela tem tela grande Se ela deixou de ter Que ali é outra Que Deus tá tratando Viu? Que vocês Esse povo já me deu sono Idólatra Vocês são um bando De idólatra De Davi Miranda Vocês são Idólatra De Davi Miranda Vocês seguem Não é a doutrina De Cristo não Vocês seguem A doutrina do Miranda É a doutrina Que vocês seguem É essa Porque se você Seguisse a doutrina De Cristo Hein? Eu tô aqui Com algum brinco Eu tô aqui Com algum brinco Eu tô aqui Com alguma brusa De manguinha Deus tem trabalhado Na minha vida E Deus Quando trabalha Na vida da gente Olha eu não quero mais Que você corte cabelo Eu não quero mais Que você pinte cabelo Eu não quero mais Que você E saiu individual De Deus Com a pessoa Hein? Não quero mais você Com esse tipo de roupa E nem por isso Eu chego aqui Pra ficar condenando ninguém Contando experiência Disso Que Deus fez isso Que Deus fez aquilo Apesar de que eu tenho E não são poucas E eu duvido Que se eu contar Aqui as minhas Não vai servir De edificação Pra ninguém Não é pra ninguém Ficar esquizofrênico Não Hum? Agora vem pra aqui Falar de porta estreita Aí pega Isaías Não explica O que foi que falou Ali naquela passagem É porque deixou Os pendentes Então pare de usar perfume Francisco Evangelista Porque a palavra De Deus diz ali Que no lugar Do cheiro Do perfume Ia colocar fedor Lá nas filhas de Sião E porque você usa perfume Vai interpretar A Bíblia Como ela tem que ser Interpretada Seu bando Vocês são bando De hereges Bando de hereges Eu Tô dizendo E assumo O que eu tô falando Vocês são Bando de hereges Viu? Se eu tiver De arreia o cajado Aqui em Bruna Carne E qualquer outra coisa Eu arreio Se prega Cobra pra pregar Se já cantou Pro mundo Também Hein? Eu arreio Mas o momento Não é esse O momento É pra apoiar O que tá acontecendo Com ela Viu? Porque se a igreja De Cristo É assim Nós somos Membro de um corpo Então quando um membro Padece Os outros Têm que sentir Vocês são diferentes Quando um membro Padece Vocês arreiam Do cajado Pra ele morrer Mais rápido Mais rápido Vocês tem que tomar Vergonha na cara Que vocês estão Dando É ranço Ranço E eu já tô Com sono De vocês Porque preguiça Já passou Viu gente? Esse vídeo É assim mesmo Pegando no ar Porque vocês já sabem Como eu sou E nem adianta Fazer vídeo Barato aí É porque Vou arreiar o cajado E outra coisa Já tô avisando Qualquer vídeo aí Que ficar fazendo Eu tô respondendo Por mim Não induzo o escrito Fazer nada Hein? Eu vou denunciar Vídeo denegrindo Mulher Eu vou denunciar Vídeo denegrindo Mulher Chamando mulher De pombagira De Isabel De pombagira E vai ser pior Ainda quando for A própria mulher Fazendo Entendeu? Eu tô cansada De ficar vendo Vocês denegrindo A palavra de Deus Hein? Eu tô aqui Se tiver de morrer Morre por Cristo Mesmo e acabou Fazer igual a estéreia Perecer Perecer Hein? Porque viver de evangelho Dizendo que prego O evangelho é fácil Mas na hora de enfrentar Satanás cara a cara Eu quero ver Viu? Cês tão aqui pra pregar Que pecado é batom Brinco Hein? Chamar mulher de pombagira Eu quero ver você se deparar É lá Que eu tô aqui Respeito todos eles Amo todos eles Tenho muitos conhecidos Que são homossexuais E me respeita Como eu vi um vídeo Até aí De uma homossexual Horrorizada Uma moça Que é homossexual Horrorizada Com isso que fizeram Com o Bruno Na carne Ela disse Eu sou homossexual Mas eu não apoio isso Quer dizer Um crente Que prega Que diz que prega São doutrina de Cristo Vem der negrinha Irmã Toma vergonha Tome vergonha Na tua cara Que ela nem arde E Deus vai te pegar Deus vai te pegar Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber todas as notificações E compartilhe